Quando o paciente, por exemplo, o cachorro, o gato, ele tá atravessando uma rua e ele vê o carro vindo. E ele vê esse carro vindo e aí ele se antecipa ao trauma. Então ele percebe que aquilo vai acontecer, que ele vai ser atropelado e que vai ocorrer o impacto. E então ele se antecipa e ele tende a se proteger. Normalmente a nossa mente pensa o quê? Pô, tá vindo, eu vou me proteger aqui, que vai ser melhor. Mas quando o animal ele prevê o trauma, as lesões tendem a ser mais graves, tá? Por quê? O que que acontece, né? De forma geral, decorela. Eu vou estar o quê? Com a glote fechada, pressão torácica alta, diafragma tensionado, contração abdominal, pressão abdominal alta. Eu tenho o quê? Lesões torácicas graves, é o peritônio e o peritônio. Resumindo, de forma mais fácil. Quando você prevê aquele trauma, o que que acontece? Você vai se proteger. Quando você se protege, você faz o quê? Você se tensiona, tá? Então quando você se tensiona, você tem uma musculatura abdominal tensionada. Você tem, você para de respirar, você prende a respiração, tá? Então você tem a glote fechada, o pulmão, ele se aproxima da parede torácica. Tanto o diafragma quanto a musculatura abdominal, ela vai estar tensionada, tá? Então ela vai estar tensa. E no momento que você tem o trauma, que o trauma ocorre, o que que vai acontecer? Vai ter o impacto das vísceras abdominais contra o diafragma tensionado, tá? Quando eu tenho esse impacto no diafragma tensionado, eu vou ter a ruptura desses órgãos. Então é nesse momento que eu posso ter a ruptura de baço, de fígado, de pulmão, tá? Porque o pulmão, ele tá mais perto da parede torácica, tá? Então eu posso ter uma contusão pulmonar, por exemplo, tá bom? Então são lesões mais graves do que quando o paciente, ele não se antecipa ao trauma.